Música É o programa do I que está começando, o canal 14 da NET de Santa Cruz do Sul, também no Youtube. Nossa saudação a você que está nos assistindo, nosso carinho, nosso desejo a você de um Feliz Natal, um Feliz 2019. Bom, estamos aqui na Aliança para mostrar para vocês a grande festa de formatura da Wizard Idiomas de Santa Cruz do Sul. Daqui um pouquinho a gente mostra tudo o que estará acontecendo nessa festa. Também vamos mostrar no programa União Corinthians, campeão gaúcho de basquete adulto de 2018. Vamos mostrar momentos do grande jogo, da grande decisão, a grande comemoração. Parabéns União Corinthians. É Santa Cruz do Sul novamente com hegemonia do basquete adulto masculino do Rio Grande do Sul. Quer deixar sua casa ou ambiente de trabalho mais moderno e aconchegante? Conheça a Casa dos Estofados. Uma conceituada loja de móveis e decoração com a qualidade e diversidade que só a Casa dos Estofados tem. Para melhor atender os seus clientes, a Casa dos Estofados conta com uma fábrica própria de móveis, decoração, tapetes e estofados. A Casa dos Estofados fica na rua Venâncio Aires, número 425, bem no centro de Santa Cruz do Sul. Viva o novo! Você é nosso convidado especial. Venha conhecer uma das mais modernas distribuidoras Ford do Brasil. Em um ambiente planejado especialmente para melhor atender você. Nova SL Ford Santa Cruz, na rua Coronel Oscariôs, junto à rótula do 2001. Aguardamos você! É o programa do IC, canal 14 no YouTube. Feliz Natal! É, estamos aqui mostrando para você nesse programa a festa de formatura da Wiser, idiomas de Santa Cruz do Sul. Daqui um pouquinho também, uma matéria muito bacana do União Corinthians, campeão gaúcho de basquete adulto do Rio Grande do Sul. Colégio Marista São Luís, matrículas abertas. AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim, com teleentrega grátis em Santa Cruz do Sul. Fiz o Vida, Estúdio D, Fisioterapia e Pilates, na rua 7 de Setembro, direção de Daniel Cruz. Um abraço ao nosso amigo Daniel, 20 anos da Estúdio D, da Fiz o Vida. Toda essa equipe maravilhosa, Ana Paula Pou, Carol Wagner, o Roque Senen, a Bettina. Fiz o Vida, Estúdio D, Ergo Class, na rua Carlos Trai Filho, onde você encontra cadeiras maravilhosas para você trabalhar no seu escritório, você que trabalha em casa, você que tem o seu escritório, você que tem a sua empresa, as cadeiras que você está precisando, ano novo, vá na Ergo Class. Festa da Wiser, formatura 2018, professores já estão por aqui, funcionários, pessoal da recepção, a direção da Wiser, professor Juan, professor de espanhol. Como vai o senhor? Bem, tudo. Tudo bem? Tudo. Quero saber como é que foi o ano, há muito aproveitamento, o pessoal está procurando o espanhol. Não muito, mas os bons sim, os bons procuram. Os bons sabem que o espanhol também é importante. É importante. É o diferencial, o inglês é quase a obrigação. O diferencial é uma terceira língua. E o espanhol é uma terceira língua que tem seu valor. Se contamos mandarim, é a terceira língua do mundo. Se não contamos mandarim, é a segunda. Então, tem sua importância. Quantos anos na Wiser em Santa Cruz, Juan? 21. Quanto? 21. 21 anos, olha aí. Está certo. Feliz Natal, tudo de bom. Muito obrigado. Uma alegria sempre, muito grande te encontrar aqui. Muito obrigado, igualmente. Cassiano, esse aqui está há muito tempo também, não é o Issa? Sim, eu estou há sete anos já e oito meses. Muito bem. Como é que foi o ano? Maravilhoso. Vários alunos. Passei meu conhecimento para várias pessoas. Fiz o que eu gosto de fazer, ensinar. Ensinar. Tua mensagem de Natal aí, Cassiano. Feliz Natal, todos. Todos os meus alunos, vocês vão sempre estar no meu coração. Eu amo vocês muito. Feliz Natal e um Feliz Natal novo ano. Professora Ana Paula, que é professora de... Inglês. Quanto tempo na Wiser? Eu comecei em outubro. Começou agora? Ah, é novata então ainda? Sim. Está boa a experiência? Está ótima. Você é de onde? Daqui de Santa Cruz. Santa Cruz. Já tinha experiência de lecionar? Não, ainda não. Está começando agora então? Sim. E como é que é esse desafio? Maravilhoso. Ainda mais com essa equipe de pessoas incríveis que são aqui, a equipe da Wiser. Algo importante te marcou a tua chegada na Wiser? Assim que tu podia contar para a gente? Muitos dos colegas foram meus professores. Então, muitos rostos já conhecidos, uma familiaridade assim, foi muito bom. Professor Maurício Stein, professor de inglês e alemão. O que é mais fácil, mais difícil? O alemão é um pouco mais difícil. Requer um pouco mais de vontade. Quanto tempo na Wiser? Um ano e meio. Um ano e meio? É. Um ano e meio. E como é que está sendo essa experiência, trabalhar com os alunos? É, é sensacional, né? Quando a equipe é boa, sempre vai, né? Sempre é agradável. Você já tinha experiência de lecionar? Sim, sou professor há uns cinco anos já. Cinco anos. Vai fechar cinco anos. Tenho um recado em alemão e inglês de Natal para os nossos amigos que estão nos assistindo. Maurício. Eu desejo que todo mundo tenha um novo ano e um frio de Weihnachten. Muito bem. Feliz Natal. Feliz Natal. A Suzy Soares voltou para a Wiser? Voltou para a Wiser. Quando você voltou? Em março de 2018. Puxa vida. Bom filho a casa torna, né? É, que bom. Como é que foi voltar? Estava com saudade? Estava. Com muita saudade do pessoal, da escola. É muito gostoso de trabalhar na Wiser, então eu estava com bastante saudade mesmo. Somando tudo, quanto tempo na Wiser? Quase cinco anos. Você faz o atendimento, né? Faço o atendimento, trabalho na secretaria. Secretaria. Walter Sideszak, aqui o diretor da Wiser, mais um fim de ano, mais uma festa, família Wiser reunida, professores, o pessoal de atendimento, o pessoal de toda a equipe aí, né, Walter? Mais um ano, mais uma festa, mais uma formatura. Estamos animados para receber aí os nossos alunos, em especial os nossos formandos nessa noite. Animados também para confraternizar com o nosso time Wiser, né? São 35 pessoas que trabalham lá ligado ao Wiser. E querendo ou não, a formatura é a coroação do trabalho de um ano inteiro. E como é que foi o ano? A gente sabe que para todos os setores no Brasil foi difícil, né? Os últimos anos têm sido desafiadores, todos eles, né? Nós vivemos um período de recessivo no Brasil, faz já vários anos. Mas apesar de tudo, têm sido anos muito bons, inclusive esse, né? Um ano em que mais de mil alunos cruzaram as portas da Wiser, né? E felizmente nós estamos podendo ajudar essas pessoas, talvez, a se qualificar para competir melhor lá fora, né, no mercado de trabalho. Alguma novidade será anunciada na festa aqui hoje? Sempre tem alguma coisa aí, né? Sim, nós temos uma novidade que de fato foi implantada já agora no segundo semestre. Mas, digamos, com uma turma piloto agora para o próximo ano, que é o retorno, depois de muitos anos, do curso de chinês-mandarim. Então nós estamos com uma turma funcionando e já com várias turmas confirmadas, né? Em formação e já com alunos agora para o ano de 2019. Trouxemos de volta o mandarim por acreditarmos que se trata da língua do futuro, né? Hoje nós temos uma massa de pessoas que falam inglês e você tem a China despontando, né? Cada vez mais com força no cenário mundial. E quantas pessoas falam chinês no Brasil, falam mandarim, né? É um número ínfame, um número mínimo. Então a pessoa que hoje se qualificar e aprender, mesmo que seja um nível básico, intermediário do mandarim, ele estará vários passos à frente, né? Com um diferencial de currículo para competir aqui no nosso mundo globalizado. Além do inglês, que é a língua principal, né? O idioma principal da UISA, também alemão, também francês, também... Temos alemão, com o professor Maurício. Temos francês, com a professora Carmen, né? Muitos anos com a gente. Temos o espanhol, com o professor Juan. O professor Juan há mais de 20 anos na UISA, né? Ele vai ser... ele nem sabe, mas vai ser homenageado hoje com uma placa. Então, são os idiomas que atualmente estão sendo ensinados. Além, claro, do próprio português, né? Nós temos um curso de português para estrangeiros, que não tem muitos alunos, mas sempre tem alguns estrangeiros que buscam esse curso, né? Muito bem. Obrigado, Walter. Obrigado a toda a família UISA. Parabéns por esse grande trabalho. Obrigado, Icky, por estar mais um ano com a gente. Estamos aí, né? Que coisa boa. A gente fica muito feliz de estar aqui, de encontrar os professores, né? Alguns novos, uns mais antigos. Inclusive os seus professores. Os meus professores estão aí. Daqui a pouco a gente volta de novo, né? Entrevistar eles, né? Vamos lá. Isso aí. É a UISA, né? Em Santa Cruz do Sul, uma referência em termos de escola de idiomas. Uma ótima estrutura, né? Com alunos espalhados pelo mundo todo, o pessoal de sair daqui, né? O mundo inteiro, né? Para a gente é uma alegria, como eu ouvi essa semana, foi um engenheiro na UISA, fazer uma avaliação, o serviço dele. E conversando com ele, ele me disse, olha, Walter, os meus três filhos são formados aqui. O inglês que eles têm é da UISA e hoje eles estão aí pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Então, aquilo emociona, aquilo toca, sabe? Saber que a gente contribuiu para a formação de pessoas, né? E assim são muitos casos, né? E assim são muitos casos. Muitos, muitos, né? É isso aí. UISA, um abraço. Obrigado, Walter. Obrigado, Weikinho. Obrigado. Feliz Natal. Para você também. Feliz Natal para você, para a tua equipe e para toda a comunidade de Santa Cruz do Sul. Muito bem. Obrigado. Obrigado. A AgroSandre, ampla loja, ambiente climatizado, estacionamento próprio e mais de 33 anos de tradição em Santa Cruz do Sul. A AgroSandre conta com atendentes treinados e teleentrega para a comodidade de seus clientes. Uma grande linha de rações para animais de pequeno e grande porte, acessórios PET e a mais completa farmácia veterinária da região. A AgroSandre fica na rua Ernesto Alves, 688, no centro de Santa Cruz do Sul. Um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul, o Clube União oferece salão de festa, sala de sinuca, ampla sede campestre, com quadras de futebol sete, ginásio poliesportivo, quadras de beach tênis, de pádel e tênis. Além de uma ampla área verde, com churrasqueiras ao ar livre e playground para as crianças. Faça você também parte do clube mais completo da região. Clube União. Esporte, lazer, diversão para você e sua família. Em 2016, completando 150 anos. Já já você vai assistir aqui no programa do IK, a grande conquista do União Corinthians, campeão gaúcho de basquete adulto de 2018. Salão de beleza, escola de cabeleireiros Inovare, na rua Senador Pinheiro Machado, 771, direção de Enesita Barbosa. Um abraço a nossa amiga Enesita e toda a equipe da Inovare, ali na Senador Pinheiro Machado, 771. SL Ford, a casa da Ford em Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, lajeado. Agora férias, quem vai para a estrada com o seu Ford, não esqueça da revisão. SL, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, lajeado e sempre com as maravilhas da Ford esperando você. União Corinthians, aproveite a temporada, piscinas, férias com a sua família, aproveite a sede campestre, aproveite a sede no centro, União Corinthians. Professora Thaís, professora de inglês, isso? Isso. Quanto tempo na Wizard? Quase cinco anos. Quase cinco anos. Quase cinco. Muito bem. Qual é a experiência que você conta para a gente direcionar na Wizard? É uma experiência maravilhosa, é muito legal. Eu cresci muito também nesses quase cinco anos, aprendendo com os alunos, aprendendo com a equipe, é muito legal. Fez algum pedido especial para o Papai Noel? Não, na verdade só paz, saúde para todo mundo, mesmo de sempre, né? Professora Carmen, professora de francês. Isso mesmo, professora de francês. Tudo bom? Tudo bem. Quanto tempo na Wizard, Carmen? Seis anos. Seis anos? Sim. Como é que foi o ano 2018? Ah, eu achei um ano muito interessante, bastante trabalho, mais alunos, as pessoas estão querendo aprender francês, eu acho isso tão bom. E o Natal? Chegou o Natal também, né? Chegou o Natal, final do ano, todo mundo na correria, mas eu gosto das festas. É verdade. Teu recado em francês para o pessoal aí, sobre a tua mensagem de Natal. Bom, vamos dizer como d'habitude, joia noel a todos e boa festa de ano. Obrigado, Carmen, Feliz Natal. Feliz Natal. Olha a professora aqui, Jack, isso? Jack. De Hong Kong? De Hong Kong. Eu acho que você está lecionando mandarim. Mandarim. Mandarim, acertei. Você quer saber sobre a sua experiência de estudar chinês aqui na cidade? Muito, muito interessante. Interessante? Uhum. Quanto tempo você está em Santa Cruz? Uhum. Mais ou menos um ano. Um ano? Um ano. Como é que veio para Santa Cruz? Porque meu namorado é de Santa Cruz. Ah, o namorado. De onde que você encontrou o namorado? Meu namorado. Como você o conheceu? Uhum. Uau. Exchanger programas. Intercâmbio. Ah, no intercâmbio. Eu participo em um programa de intercâmbio. Muito bem. Ele foi, ele foi, um aluno na Wither. Ah, sim, sim. E é fácil aprender mandarim? É fácil? É fácil aprender chinês? Eu acho que sim, porque gramática é muito fácil. Mas pronúncia é difícil. Pronúncia é difícil. Muito bem. A tua mensagem de Natal e mandarim? Ah, eu quero a mensagem de chinês sobre o que eles querem para o Christmas or o próximo ano. O que eu quero. Ah, é só. É um desejo em algo. Ok, espero que todos os anunos e no 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 no. Um, do um ano no 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 no, né? Obrigado. Obrigado. Se inscreva. O programa do Ico, você está assistindo o canal 14 no YouTube, estamos aqui na Aliança, festa de formatura da Weezer, professora... Letícia. Letícia, tudo bom, Letícia? Tudo bem, e contigo? Tudo bem, você leciona? Inglês. Inglês, há quanto tempo está na Weezer? Um ano e meio. Um ano e meio, como é que surgiu a oportunidade de trabalhar na Weezer? Eu voltei de Nova York, voltei para Santa Cruz e aí passei... Foi direto para a Weezer? É. Quem vai a Nova York, vem para a Weezer. É, e quem vai para Nova York, vem da Weezer. Isso aí. E a tua experiência como professora, o que você está achando? Muito legal, muito legal. Eu tenho foco nos pequenos, né? Então, alguns deles estão se formando hoje e fico muito feliz de ver. E o professor... Bruno, teu amigo, teu amigo, Bruno. Tudo bom, Bruno? Tudo bem aqui. Fim de ano, né? Natal, formatura, né? Passou rápido, mais um ano que passou rápido. É, e você ensinando sempre inglês aí, né? Sempre inglês. Como é que foi o ano? O balanço do ano? Muito bom. Foi bom? Foi muito bom. Produtivo? Muito. Muito bem. E quanto tempo está na Weezer? Quatro anos quase. Quatro anos, né? Muito bom. Tua mensagem de Natal, Bruno? Olha, desejo que o 2019 de todo mundo seja melhor do que o 2018 em todos os aspectos. Professora Falfi, tudo bom? Tudo ótimo. Professora de inglês, né? Exatamente. Quanto tempo está na Weezer? Quatro anos já. Quatro anos, né? Como é que é a experiência trabalhar na Weezer? Eu gosto bastante. Eu leciono principalmente para crianças, né? A partir dos cinco anos de idade, a gente já tem turminhas Little Kids, Tots, lá na Weezer. Muito bem. Tua mensagem de Natal? Eu desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo e muita paz, que eu acho que é isso que o nosso planeta está precisando. Agora inglês. Eu desejo vocês um muito, muito feliz e feliz ano. E até o próximo ano. Tchau. Eu vou conversar com um dos graduados da Weezer deste ano, o Eduardo Tavares Pacheco. Está concluindo a graduação em inglês, né? Exatamente. Como é que foi o ano? Como é que foi o aprendizado? O aprendizado na Weezer é super legal, super divertido, super interativo. E ele é uma experiência única, assim, eu diria. Tem outros cursos, mas o da Weezer, os professores, a união que tem dentro da Weezer, a intersecretaria, os professores, os alunos, é muito boa. E a experiência sempre foi. Eu estou há uns três, quatro anos aqui, super de boa. E a idade você tem? 15 anos. 15 anos. E começou a estudar na Weezer com idade? Com, eu diria, 11, 12, por ali. Isso aí, entre 11 e 12 anos. E agora você está interessado em aprender mandarim, é verdade? É, é isso aí agora. Quando eu fiquei sabendo que abriu para o curso de mandarim, eu fiquei super animado, porque eu acho muito interessante a cultura chinesa e a parte ocidental, oriental, desculpa. Eu achei ela super legal e eu queria muito saber como é que é aprender a interagir. Então, os planos profissionais de vida, assim, termos, inclusive, para aproveitar bastante o seu conhecimento nas línguas, né? É, eu ainda não tenho um plano muito definido, mas eu definitivamente gostaria de trabalhar nessa área de línguas, de, talvez, alguma coisa, economia, com exportação, algum tipo, envolvendo viagens, interação fora do país mesmo. Você está estudando aonde? No outro colégio? Eu estou estudando Mauá. Mauá, isso. Você está quase terminando também? É, eu estou entrando no ensino médio agora. Isso. Muito bem. Está bom, Eduardo. Obrigado, parabéns aí. Eu que agradeço. Graduado em inglês. Vamos agora, daqui uns dias, falar em mandarim com o Eduardo. Já que está te esperando ali a professora de mandarim. Valeu, um grande abraço. Obrigado. 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 Relaxe e encontre sua beleza. Obrigado. Obrigado. o Santa Cruzense e também os visitantes estão visitando com muita frequência. Paragem. Um abraço ao Jair, que sempre nos acompanha no programa do Ike. E agora, União Corinthians, campeão gaúcho de basquete adulto do Rio Grande do Sul. Um abraço ao Jair e um raise do Rio Grande do Sul. E agora, um abraço ao Jair Es perceptions da região do Rio Grande do Sul. Randy tinha uma amizade do Rio Grande do Sul. a a Esse cara é foda, esse cara é foda, esse cara é foda. Aê, o Rogério Láudia com o Paulo! Valeu, obrigado! Valeu, valeu! Valeu, obrigado! Valeu, obrigado! Parabéns, parabéns! Obrigado, obrigado! Me diga pra alguém esse título! Me diga pra alguém esse título! Cara, pra minha família que sempre me apoiou no basquete! É o cara, moleque! Pira da puta! Pura, mano! O que é foda? Deu! Foi suave, mas... É! Não deu o título! Mas o João tá de parabéns! O Unicot também tá de parabéns! A gente tá bonita! A Santa Cruz também! Voltando até o basquete com esse tipo, que a gente vai pro ginásio por outra hora também! Vibrando! Vibrando! Vibrando com a minha Santa Cruz! Muito bom! Muito bom! Valeu, valeu! Obrigado, obrigado! Vamo lá, vamo lá! Volta a hegemonia pra Santa Cruz! Isso aí! Vamo colocar o projeto agora pra frente! Obrigado! Valeu! É verdade! Porra! Na categoria adulto, eu fui campeão aqui em 83! Nós estamos em 2018, 35 anos depois! Mas é importante! Mas um belo trabalho que Santa Rosa fez! Eu acho assim que valorizar isso! Uma grande final! Eu acho que isso é bonito pro basquete! Valeu! A melhor do mundo! A melhor do mundo! Ser campeão é a melhor coisa! Quantos poucos? Eu não sei, mas o importante é a vitória! Nosso time jogou muito! Muito obrigado! O Philips Scinho dos Skinhos Mandei! OK! Ger Weiss! ROurOurOur Our Time On Hum! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí chegamos ao final do programa, você assistiu aí a grande festa de formatura da Wizard, a grande conquista do União Corinthians, tudo isso no programa do WIC, e temos ótimas matérias a caminho que você vai assistir nas próximas semanas aqui no canal 14 e também no Youtube. Nosso grande abraço e Feliz Natal! Feliz Natal! Você assistiu o programa do WIC!